Graças e Pai da Paz Jesus Cristo, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho no canal no Youtube, Professor Pesipo e Tegô Casal, para seguir as redes sociais abaixo. Eu agradeço aos 580 e poucos inscritos do meu canal, que o Senhor venha a abençoar a tua vida em nome de Jesus. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever, dar um toque no sininho, para que você venha a receber as notificações diárias em primeira mão, amém? Que o Senhor venha a abençoar a tua vida. A nossa mensagem continua em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, que diz E da boca saia uma aguda espada, para ferir com elas nações, e elas regerá com vara de ferro, e ele mesmo que pisar o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Esta é uma séria advertência da aversão do Deus pelo pecado. Aleluia. A ideia humanista de que Cristo faz vista grossa ao pecado e a imoralidade, por causa do seu amor, não tem lugar na revelação que ele faz de si mesmo neste livro. Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então arrependa de seus pecados, fuja da imoralidade, da fornicação, da prostituição, do adultério, da fofoca, da contenda. E aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque só ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ocupar se não for através de Jesus Cristo. Lembre-se que a salvação, ela é individual, ela não depende de pastor, nem de missionário, nem de evangelista, depende de você. Que você venha aguardar a palavra de Jesus Cristo no seu coração, colocar em prática, jejuar, se consagrar e orar. Que neste dia o Senhor traga cura, salvação, libertação, renovo, porta de emprego, causa de ser liberada, e que você venha liberar o perdão e viva, para a glória de Deus. Graça e paz. Aleluia.